Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. É um bom centeralfe pra marcar, pois não deixa a linha chutar. Música Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Música Merece um tijolo na testa. Música Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantageista. Música Arrancou-me três dentes de platina e foi logo vender no dentista. Música 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 Música